Em entrevista coletiva, o presidente Valdir Rossoni comentou uma panfletagem que membros da APP, o Sindicato dos Profissionais de Educação Pública do Paraná, fizeram na Assembleia pelo reajuste salarial. Existe um limite de gastos com funcionalismo público. Todo mundo tem conhecimento que o governo está no regime prudencial. E aí é uma questão extremamente delicada para ser resolvida. Porque, de um lado, o governador quer, porque para quem deu 50% de aumento para os professores nesses dois anos e meio, 0,6% é insignificante. Agora, o governador também não está acima da lei.